Olá minhas amigas e amigos piscianos e piscianas, estou aqui para fazer a previsão para vocês para o mês de outubro de 2020, vocês foram o décimo signo era o ar, então vamos assistir mais vezes, compartilhar o vídeo, colocar nas playlists, divulgar para os amigos para que no próximo mês vocês sejam um dos primeiros e não esperem tanto a previsão de vocês, ok piscianos? Então vamos começar com a energia principal do amor, energia principal sobre trabalho e dinheiro e um conselho das cartas, vamos ver aqui energia para o amor mais detalhada, o que vai acontecer nesse mês no amor para vocês, trabalho e dinheiro, vamos ver como vai estar o trabalho e dinheiro, vou colocar um pouquinho mais para cá e vamos ver um conselho das cartas para vocês, então vamos começar, vamos começar com a energia principal do amor, a energia principal do amor é vocês sonhando, vocês assim um pouco iludidos, vocês pensativos demais, vocês pedindo muito para a espiritualidade alguma coisa, vocês querendo que a espiritualidade ajude vocês em questão de relacionamentos, vamos ver as próximas cartas aqui para ser mais detalhado, e a espiritualidade traz amor para a vida de vocês, traz alívio, traz o fim do sofrimento com uma questão do passado, tá? Então para quem quer uma reconciliação, para quem está buscando por alguém do passado, é um bom mês, tá? Mas se você pedir para a espiritualidade, se você se apegar a sua espiritualidade, ela pode trazer um amor do passado, um amor que não está na sua vida no momento, mas é um amor que vai te trazer alívio, que vai te trazer fim do sofrimento, que vai te trazer coisas boas, que vai te, sabe, te trazer realizações, então é um mês muito bom para reconciliações com pessoas do passado, tá? Aquele amor do passado, aquela paixão do passado, aquela pessoa que você já foi apaixonado, que você já foi apaixonada no passado, pode retornar para a vida de vocês, mas para isso acontecer, peça ajuda à espiritualidade, se apegue à sua espiritualidade, independentemente da sua fé, da sua religião, da sua crença, se apegue ao seu lado espiritual para que esse amor volte para a vida de vocês, é um amor que volta trazendo alívio, que volta trazendo fim do sofrimento, que volta trazendo paz, que volta trazendo coisas boas para vocês. Para quem já está em um relacionamento, tá? Para quem já está aí namorando, noivo, casado, é um mês também de alívio, é um mês de fim do sofrimento, alguma questão que vocês tenham se desentendido, alguma questão no relacionamento que não estava tão bem assim, vai entrar no lugar, vai entrar nos eixos, vai vir muito amor, muito romantismo para vocês, é um mês de realização, é um mês de amor, é um mês de paixão, é um mês de estar juntos, então para quem já está em um relacionamento, um mês muito bom também. Para quem está solteiro ou solteira, esse amor do passado pode voltar para a vida de vocês, trazendo aí reconciliação, trazendo paz, trazendo felicidade, trazendo alívio, trazendo fim do sofrimento para a vida de vocês. Ok, Bicianos? Vamos ver a energia principal do trabalho e do dinheiro. A energia principal do trabalho e do dinheiro, vocês estão com prosperidade, vocês estão bem, vocês estão estáveis, tá? Mas vocês um pouco parados, então é como se você estivesse bem, mas você poderia estar melhor ainda, mas por estar parado, as coisas não acontecem tanto. Vamos lá, então vamos lá. Vocês estão com estabilidade, vocês estão com segurança, vocês estão com prosperidade, coisas boas na vida de vocês, solução para algum problema nas mãos de vocês, tá? Mas vocês um pouco parados, vocês um pouco estacionados, vocês um pouco ali quietos demais, tá? Então vocês têm a chave para melhorar a situação de vocês, para, por exemplo, ganhar mais dinheiro, vocês têm a solução para melhorar no trabalho de vocês, mas é como se você estivesse ali sentado, ah, tá bom do jeito que tá, pode melhorar, pode ficar melhor, pode ficar alegre, pode ficar feliz o trabalho de vocês, mas você fala, não, tá bom do jeito que tá, não vou mexer. Então vocês muito quietos, muito parados nessa questão. É um mês de estabilidade, é um mês de segurança no trabalho, é um mês que vocês têm a chave para abrir as portas, os caminhos de vocês, é um mês que vocês têm sucesso, prosperidade, batendo na porta de vocês, é um mês de alegria, de felicidade, conte com a ajuda dos amigos, conte com a ajuda de pessoas próximas, tá? Abra os caminhos de vocês, essa chave já está nas suas mãos, Então você tem o poder de abrir os seus caminhos, abra os seus caminhos, não fique tão parado, tão estacionado, que tudo vai dar certo aí para vocês. Quanto a dinheiro também, um mês de estabilidade, um mês de segurança, um mês feliz, um mês bom para vocês ganharem dinheiro também, ok, piscianos? E vamos ao conselho das cartas, prosperidade, fartura, principalmente para os homens, caminhos abertos, só cuidado com os medos, tá? Então principalmente para os homens de peixes, os caminhos vão estar abertos, caminhos para ganhar dinheiro, caminhos da prosperidade, caminhos de fartura, caminhos de coisas boas na vida de vocês. Só não fique com medo desses caminhos, muitas vezes vocês têm medo do caminho que está na frente de vocês, e por conta desse medo, por conta dessa insegurança, isso acaba atrapalhando. Então tome cuidado, tá? Cuidado com os medos, cuidado com as inseguranças nos caminhos que se abrem para vocês. São caminhos que levam vocês à fartura, que levam vocês à prosperidade, que levam vocês às coisas boas. Então deixe o medo de lado, prossiga pela estrada, siga o caminho de vocês para que tudo dê certo, ok? Prosperidade com o passado, fartura com o passado, coisas boas do passado podendo retornar para a vida de vocês, trazendo fartura, trazendo prosperidade, trazendo abundância. Peça para a espiritualidade ajudar vocês também com os medos, tá? Peça para que a espiritualidade limpe os medos da vida de vocês, que leve embora esses medos e essas inseguranças que vocês têm. Não fique parado, não fique estacionado, saia do lugar, procure pela felicidade, procure pela alegria, não fique esperando a felicidade, a alegria, o bem-estar cair do céu. Vá atrás, vá à luta que vocês conseguem. Fim do sofrimento em alguma questão para os homens, principalmente, tá? Para as figuras masculinas de peixe. Vem felicidade para vocês, vem prosperidade, vem coisas boas, vem o alívio, vem o fim do sofrimento, vem uma vitória na vida de vocês, vem um milagre na vida de vocês. Então aproveitem, ok? Caminhos abertos no amor, caminhos bons para vocês percorrerem no amor. Apenas siga em frente, tá? Então os caminhos estão abertos, prossiga, coloque o seu coração, coloque os seus sentimentos para que tudo dê certo, ok, piscianos? Solução, chave nas mãos de vocês. Para quem quer comprar ou alugar casas, muito favorável também, tá? Então todo tipo de contratos, todo tipo de chaves que vocês precisem vai estar muito favorável, tá? Então um mês de equilíbrio, estabilidade e poder nas mãos de vocês, ok, piscianos? Então era isso que eu tinha para vocês, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Clique no sininho para receber todas as notificações e vídeos novos do canal. Fiquem todos na presença de Deus e um beijo de luz.